Salve galera, tô aqui hoje pra trazer o vídeo de UNO e tô aqui com o Heiko, minha namorada, oi 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 Olá, 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 estamos aqui no UNO BTS, aqui ó, tem aqui ó, o John Luke, tem eu aqui de, desse cara aqui, e a gente vai jogar aqui, e eu vou dar, eu já vou dar pronto já, uma partida de UNO, uma partida de UNO emocionante Minha namorada, ela não tá com o perfil de ninguém, porque ela falou que ela não gosta, ó, eu perdi, eu ia ser alguém, ah, olha, olha a minha cartinha, eu tenho uma cartinha, olha, tem, ah não, incrível, é azul, tá, não tem nenhuma cartinha, ai, nho, ah, olha o robozinho me ferrando, o objetivo é ferrar o robô, sim, o objetivo é ferrar o robô, Ah, eu vou ferrar o robo, não tem como ferrar o robo, ah, 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 joga, joga mais pro cao, o robo não tem, ah, tem, ah, não, ah, tu ganha, ah, 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 velho, eu perdi, mas eu faço witness, véi, ah, ok, 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 ah, é за, ok, ah, ok, ah, ok, ah, ok, ah, ok, ah, ok eu tô só tem esse aqui é haha mas aí agora eu passei aqui eu podia ter pegado o robô mas eu queria ficar uma casa com mais carta joga novamente a amarela não opa valeu robô a galera esse aqui é bote a você tá na minha lista negra ó que bosta maior erro da minha vida ai não vai não você já invertei agora e meu amor sabe que carta que eu tinha é o verde eu quero dar um like aqui calma aqui bora ó já tô aqui já eu dei like pro robô véi nooo dei like pro robô nooo ah eu queria eu queria ter uma fotinha bts ah eu depois eu te passo essa aqui tem ah não esse cara aqui não vem esse cara é rico não arara o cara é rico não arara mano eu era pra não ter jogado meu dois eu joguei o oito o roxoline nooo o robô ele é muito top cái que é seu green 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 Foose ah nao incrível thanks thanks desculpa amor ai pode jogar ai você conseguiu esse desafio Aceite, aceita não Aceitei, peguei 6 Calma, botei uma Ah, não tem 1.007, mano Que ódio Red, noooos Joga mais 2, joga mais 2 Eu não tenho Nossa, vai jogar mais 4 pro Kaona Vai jogar mais 4 pro Kaona Noooos O Kaona tá piado Toma robô, seu safado Reverse Não, vai ter ferro, né fi Ai, desculpa Desculpa Eu não tenho mais vermelho, agora eu tô ferrado Reverse Seu robô não vai jogar não Obrigada Ah, meu Deus Eu vou perder muito agora Ah, vai lá Ódio Eu não tenho carta boa Que ódio Ah não, vem não, né Deixa eu falar 1, por favor Nossa senhora Nossa senhora Eu preciso falar 1 Não, não precisa Eu preciso Não, não precisa Eu preciso Inverte o jogo, por favor Eu necessito Meu Deus Eu queria ter esse set agora Bacabanda Bacabanda Eu preciso falar 1 Vai O Kaona não pode jogar Presta atenção, presta atenção 1 1 Ah não Ah não Ah não Ah não Mano, os caras O que? Eles Será que eles realmente Tiraram o tempo da vida O que? O que? Aham 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 Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Não sabia que era o dia verde Eu não tenho culpa Incrível 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 Vai Última partida Última Não tem Ai Vamos, vamos, vamos indo Ó Nossa que ódio, minhas cartas já vem ruim Ok Fuso, eu vou te quebrar na porrada Ah não Me chovei, na moral No No No, zoei Que isso, o robô me deu uma flor que sai fora Sai fora, doido Ah, rapaz Sai daqui, robô de gramada Ai, o Kaona que tá me jogando isso Calma, eu tive que jogar essa Blue Blue Hahahaha 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 Acabou E? Yountos Incrível Calma Oh Não? Não é? Assim? Ah Como assim não? Eu vou te dar uma porrada moleque Só não tem o verde tá ferrado velho, tá ferrado escuta rapaziada, escuta, escuta escuta o que? você tá com duas cartinhas na próxima, na próxima joga o carro verde ferrou ferrou muito calma calma ai ai desculpa ai que ódio que ódio que ódio robôzinho vagabundo eu vou trocar as cartas eu vou pra narguila blue tira tira você não tinha falado um não é mas ódio nossa o robô vai ter mais que ferrou nossa ferrou muito só pra jogar essa aqui não posso ô meu deus do céu uma moça uma moça quer que é azul né cara tira azul tira azul ah desgramado ah desgramado ok oh ah não velho o carro ele tem um o carro ele tem o que? o carro este tem vermelho, hein? O caô só tem vermelho, o caô só tem vermelho, ele só tem vermelho, não joga vermelho. O polo tem amarelo, o polo tem amarelo. O polo tem amarelo é azul. Tira esse vermelho, tira esse vermelho. Não tira. Tira o vermelho, tira o vermelho. Não. O caô vai ganhar, o caô vai ganhar, ele só tem vermelho. Escuta, escuta, escuta. Tira o vermelho, ele vai ganhar. Tira o vermelho. Toma. Meu Deus. Ele tem vermelho, ele tem vermelho. Inverte. Meu Deus. Uno. Volta a amarela. Vai, robô, joga amarelo. Ai, desculpa, amor. Uno. Inverte. Não. Incrível. Toma, calma. Não, e vê o robô sendo vagabundo. Olha isso. Por quê? Ai, jogou mais dois. Não, jogou mais dois, tá certo. Pensei que eu não tinha falado um. Red. Galera, muda o vermelho. Não deixa vermelho. Deixa vermelho. Ele só deve ter vermelho. Ele só deve ter vermelho. Ele não tem vermelho. Por que você colocou o vermelho, então? Não, eu tenho o vermelho. Só que o meu vermelho é especial. É o 7. Ele tem o 7. Ele tem o 7, que eu sei. É o vermelho 7. Coloca no vermelho. Coloca no vermelho. Coloca vermelho. Só coloca vermelho. Eu estou estraçado que está mandando mensagem. Travei. Meu amor. Meu amor. Ai, amor. Ai. Deixa eu ser cor. Ah. Meu amor, está com o lugar. Eu ia jogar mais dois no robô. Se meceu. Amor. Amor, joga no Kawan. Por favor. Por favor. Caramba. Chupa. Calma ou calma? Alguém inverte o negócio, por favor? Não. Alguém inverte, por favor? Oh, não. Puta merda. Ele tem o vermelho de 7. Qual era a sua carta que você tinha, amor? Que cor que era? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Oi? Meu sonho deslike, não? Como assim? Dá para o like no calor. Não, não tem como. Você vai ficar do lado de como se ferrar ele. Ódio. Que ódio. Eu falei para mudar a cor. Essa é a última, para a partir de... A última. Essa é a última. Essa é a última. Essa é a última, rapaziada. Thanks. Thanks. Deixa eu falar uno. Mas foi o começo da partida. Quem é que foi o burro? Meu amor, Kiko. Mas ela não é burra. Pode parar. Que ódio. Que ódio. Incrível. Perfeito. Perfeito. Nossa senhora. Fechou o velho, velho. Como é que as meninas acham isso? Inamorou. Esse cara rindo parece uma arara. Explosive. Estou chamando a foda. Ah, não. Que ódio. Se minha mãe me pega fazendo três desses. Meu Deus. É, fudeu para mim. Fudeu, fudeu. Fudeu. Opa, apertei e saí do negócio sem querer. Inverte. Inverte. Eu não tenho carta da inversão. Ah, não. Galera, bota amarelo. Vagabos. Ah, não, caona. O caona tem verde e vermelho. Voltei. O ponto é amarelo. O caon não pode jogar. Desgraçado. Nossa. Desgramado. Vagabos. É. Valeu, robô. No. Estou. Amarelo, robô. É amarelo ou é o vermelho? Errou. Ai. Ah, meu caô. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Eu não vou colocar as partes que ele ganha no vídeo. Eu não vou colocar. Não vou colocar. Eu não vou colocar as partes que ele ganha no vídeo, velho. Mano. Velho. Que ódio, velho. Como é que o cara puxa duas negócios assim, velho? Ai, velho. Que bosta. Que bosta. É que eu sou bom. Foi verdadeiro e me uso. Bom? Ô, cara, bom. É isso, caralhinho. É, galera. Caono nunca ganhou. Caono ganhou porque eu cortei as partes que ele ganha. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela jogou só duas partidas. O robô ganhou uma. Meu amor ganhou outra. Mas o caono não ganhou nenhuma. Mas esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o like aí, mano. Se eu vou colocar, meu amor. Depois nós vamos jogar mais partidas aí, beleza, galera? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui, galera. Quer dizer mais alguma coisa, amor? Quer dizer mais alguma coisa, amor? Falou. Falou. Tchau.